Para a gente abrir o programa de hoje, na semana passada aconteceu o CPH, o Campeonato Paulista aqui no H2. Eu estive em todos os dias classificatórios e no dia 1A, no mesmo dia que começa o mini-event, acontece o Leires. Um evento muito charmoso que todas vocês já conhecem. Vamos ver então quem foi a grande campeã? Durante três semanas, o Vitão e o Juliano Maisano estão trazendo os melhores momentos do Campeonato Brasileiro. O BESOP, que aconteceu em São Paulo no mês passado. Vamos ver então agora os trechos mais interessantes. Parada rapidíssima aqui no Poker Night. Na volta vocês vão conhecer quem foi o grande campeão da segunda etapa do CPH. Até já! E para fechar a semana do CPH, nós tivemos o torneio Pote Limite Omaha. Olha só quem levou a melhor. Chegou o grande momento. Vamos ver quem foi o campeão da segunda etapa do Campeonato Paulista que aconteceu aqui no clube. Tudo que é bom, dura pouco. Poker Night fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, os fãs do Esporte da Mente. A gente volta na próxima segunda-feira, tá certo? Vocês acompanham também toda a transmissão do BESOP de São Paulo de terça a sexta-feira, nesse mesmo horário, aqui no Banho de Esportes. Segue a gente lá nas redes sociais, Poker Night, Underline Banho de Esportes. O meu é Mimoskela. Uma excelente semana e até segunda. Tchau!